Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Conversando sobre Citologia. Esses capítulos que eu faço aqui são capítulos curtos, capítulos bem diretos e que o intuito é divulgar conteúdo de Citologia Clínica. Então, para atender alguns pedidos, eu resolvi hoje falar sobre células mesoteliais, no caso de derrame pleural. Então, vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá! Bom, falando sobre células mesoteliais de líquido pleural, a gente sabe que, na realidade, nós temos outros órgãos que são envolvidos por membranas. Então, eu tenho uma membrana no coração, a membrana pericárdica, eu tenho uma membrana no peritônio, que também tem células mesoteliais. No caso dos pulmões, eu tenho duas membranas independentes para cada pulmão. Tem a questão dos testículos também. Então, todas essas cavidades que acumulam, podem acumular líquidos, a gente chama ela de mesotélio. Mesotélio é um tipo de epitélio específico dessa área. Geralmente, você vai encontrar uma camada só, quando a gente está falando de material normal, e que essas células estão aderidas a uma camada de tecido conjuntivo. Então, esse tecido conjuntivo serve de apoio para essas células. Ela forma uma camada e esse revestimento é todo de células mesoteliais. Logo, se você aprende a identificar o que são células mesoteliais, entender a morfologia dela, você consegue fazer leitura desses três materiais. Mas tem alguns detalhes que eu vou comentar com vocês. Então, vamos lá. O que são, melhor dizendo, essas células mesoteliais? Veja, eu tenho uma célula que geralmente é redonda. Ela tem uma área mais externa, que a gente chama de ectoplasma, e uma parte mais interna, chamada de endoplasma. A diferença é que um é mais denso ou mais escuro que o outro. Você vê aqui na foto abaixo, ele tem essa areazinha mais clara. Tem um nucleolo, que geralmente ele é excêntrico. Ele não fica no centro, pode ser que você veja alguma no centro, mas geralmente ele está excêntrico. E um nucleolo bem evidente, bem visto. Ok? Só que tem um probleminha, gente. Vamos fazer, a gente viu aqui com a coloração papo-nicolau. Se a gente vier agora com uma coloração panótica, o que é que a gente vai observar em relação a ecto e endoplasma? Não vai ver muita coisa diferente, está vendo? Então você tem que apelar para quê? Para o reconhecimento através dessa franjinha e através da posição do núcleo. É muito importante quando você vê material de líquido, que você tem o histórico clínico do paciente, porque vocês vão ver, essas células, elas são muito difíceis de você perceber se elas são neoplásicas ou reativas no início da lesão. Por exemplo, qual é a lesão que tem no mesotélio? O mesotelioma. Então, quando a gente vem para cá, eu tenho essa imagem aqui mostrando vários linfócitos, mas tenho aqui uma célula mesotelial. Então, aquela história. Na vida real, como é que é? Está aqui, ok? E aí, olhando mais, eu posso também ver agrupadas. Eu posso ver essas células aí, juntas. Então, dá para ver um pouquinho ainda, em alguns casos, que você pode verificar ainda essa borda, esse ectoplasma. Então, por isso que é bom em líquidos você fazer as duas colorações. A coloração papanicolau e a não papanicolau. De preferência, o MGG. É muito bom, é uma coloração bonita, uma coloração boa de se trabalhar. Está aqui, os nucleólogos, você vê muito bem, né? Vê muito bem. Os núcleos são grandes. Aqui eu tenho um macrófago e aqui eu tenho um linfócito, um polimorfo e outro linfócito. Então, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado é não confundir as células mesoteliais com macrófagos. Os macrófagos, às vezes, ele toma um formato que você fica ali um pouco em dúvida. Aqui eu estou vendo um agrupamento, você também pode observar esse tipo de formação, alguns vacúolos, microvacúolos, mas você reconhece que a célula tem um núcleo grande, excêntrico, né? E, às vezes, quase que colado na borda, que também não deixa de ser um sinalzinho que há algum tipo de reatividade na célula. Aqui, quando você tem duas células nesse tipo, assim, juntinhas, aquela borda se transforma nessa formação aqui, que a gente chama de janela, certo? Então, essa janela, ela é um sinal também de que essas células estão ainda se mantendo dentro da benignidade, tá? Tem o macrófagos aqui, a foto não é muito, não tem muita definição, mas você vê o citoplasma esponjoso dos macrófagos, né? Algumas células inflamatórias por aqui. Então, muita atenção quando você analisar líquido pleural, que é a seguinte, você tem que saber bem, reconhecer as células inflamatórias, você tem que conhecer bem macrófago e todas as formas, né? Que eles aparecem, e reconhecer as células mesoteliais. Então, é isso que você vai encontrar no líquido pleural. Fora disso daí, já existe agora outro problema, tá certo? Eu vou falar mais na frente. Aí, ó, veja só que imagem linda. Tá mostrando que essas células mesoteliais, elas são benignas, né? Mas, ó, você vê que a cromatina já tá um pouco diferente, eu tenho binucleação, tenho núcleos mais aumentado, tenho uma janela aqui meio estranha, né? Tenho vacúolos, tenho algumas deformidades. Então, às vezes a gente se impressiona com esse formato das células mesoteliais e pode até liberar um laudo de malignidade. Mas tem muitos detalhes aqui, são muitos, que a gente tem que ficar de olho sobre a formação dessas células mesoteliais. Nessa outra imagem aqui, eu também tenho uma célula aqui binucleada, tá vendo? Outra aqui também, tem algumas células inflamatórias. E aí, eu vejo, inclusive, ó, os contornos. Não tá aquele negócio que a gente poderia dizer assim, Ah, isso aí, de cara, né? Isso aí é benigno. Então, a gente tem que estar atento com as diversas, digamos assim, formas que as células mesoteliais, elas adquirem. Então, quando você tem a célula mesotelial normal, é aquela que eu falei no início. Mas, quando você tem reatividade, daí pra frente a coisa muda muito. E você só vai reconhecer, assim, com muita segurança, um mesotelioma de cara, quando ele já tá bem avançado. E aí, você tem pleomorfismo nuclear, evidente. Então, aqui, ó, veja só. Isso aqui é benigno. E quebra alguns paradigmas, né? Como, por exemplo, quando eu tenho material maligno, eu tenho alta celularidade com perda de correção. Mas, aqui, eu tenho alta celularidade, tenho algumas células soltas. Ou seja, eu perdi coesão, mas é um material benigno. Eu consigo ver aqui, ó, sempre quando a gente olha agrupamentos, olha a bordazinha, ó. Tá vendo a borda da célula? Então, isso aqui indicando que é um... aquele ectoplasma mais claro, né? Nem acionei meu laserzinho aqui, que fica melhor pra ver. Pronto. Então, ó, aqui dá pra ver melhor. Tá certo? Às vezes, eles ficam muito juntos. Não dá pra ver se realmente é aquela janela, como a gente viu. Algumas outras células inflamatórias, hemácias. Então, muita atenção. Líquido pleural, procura a célula mesotelial. Procura as células inflamatórias. É o que você deve achar. Os macrófagos, né? Fora isso aí, então, esse líquido já precisa ser investigado com outras hipóteses. Se for uma célula diferente, pensar em metástase. Tá ok? Então, ó, às vezes também você pode ter agrupamentos. Esses agrupamentos, eles são interessantes porque ele confunde muito o citologista. A gente que tá acostumado com citologia, por exemplo, cervical ou de qualquer outro tipo. Quando vê esses agrupamentos tendendo a ser esféricos, digitiformes ou papiliformes, a gente pensa logo em quê? Em adenocarcinoma. Então, um dos maiores confundidores, né? Digamos assim, falhas, melhor falando. Eles são, quando você tem uma lesão de adenocarcinoma, é muito difícil essa diferenciação por conta desses formatos, né? Desses agrupamentos que a gente vai observar em líquido pleural. Então, muita atenção sempre, independente do que você vai ainda observar depois. Mas se você verificar agrupamentos esféricos e digitiformes, né? Pare, analise todo o material, olhe com bastante clareza e pegue os dados clínicos do paciente. Então, se você olhar aqui, ó, vou dar um exemplo. O mesotelioma, um raio-x dele aqui mostrando. E aqui, mostrando, por exemplo, um dos tipos ou uma das formas que o mesotelioma, né? Que às vezes é chamado mesoteliona maligno, ele aparece. Então, ó, veja só. Formações esféricas, alguns chamam de imórula, né? Aqui, ó, digitiforme. Então, toda vez que você observar isso, você vai respirar, vai olhar a lâmina de canto a canto, se tem mais de uma lâmina, 10, 15, esgote o material, olhe todo o material e veja porque você, além de ver a formação, você tem que ver as células. Então, você vai passar para uma objetiva de 40, né? Para dar 400 vezes de aumento. E aí, ó, você vai olhar. Tem pleomorfismo, tem hipercromasia, tem macronucleolos, tem vacuolização. As células estão muito coesas, as células que não estão coesas, né? Como é que estão soltas? Como é que elas estão? Existe uma população de células diferente? Então, é isso que você tem que observar. Na maioria dos casos, derrame pleural, você busca uma metástase, né? É algum outro tipo de tumor que apareceu ali e provocou isso. Salvo quando são casos realmente do tumor da pleura, que é o mesotelioma, que é muito ligado a quem tem muito contato com asbestos, que é aquele material utilizado para pastilha de freio, telha, caixa d'água e tal. Em alguns países é proibido. Eu acho que aqui no Brasil não é proibido, né? Existem algumas restrições e algumas fábricas desses materiais que tentam usar o mínimo, mas ele tá... Se você procurar nos barracões de favela, por exemplo, se você procurar nas residências, nas caixas d'água, nos telhados, você vai ver ainda muito material feito disso daí. Então, em calor ele se dissipa e isso, sendo respirado, vai pra lá pro pulmão e estimula esse tipo de lesão. Outra coisa é o tabagismo. Então, fumantes tem muito isso daí. Então, tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Dê a informação, né? Do histórico clínico do paciente. É muito importante você ter isso. Idade, tem a parte, costumes dele, o tipo do trabalho dele, se ele trabalhava com material que pudesse ser um causador disso, né? Então, tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. Agora, sempre lembrar disso, gente. Sempre, sempre. Outra população, como nessa foto aqui, eu preciso parar e analisar. Aqui é metástase. Então, você pode indicar que é metástase, você pode indicar que é maligno, porque você, inclusive, vê uma diferença muito boa. Aqui, ó. Eu tenho célula mesotelial aqui, duas, né? A janelinha e tal. E aqui, dois agrupamentos que você pode olhar assim, poxa, tá tão parecido, será que não é, né? Então, você tem que analisar essas células, se elas são realmente mesoteliais. E tendo essas daqui, então, você não tem muita alternativa em indicar que é maligno ou que já é uma metástase. Quando você não tem uma segunda população e tem alguma alteração nas células mesoteliais, então, você vai ter que se prender à mesotelioma. E é muito importante também saber a epidemiologia do mesotelioma na tua região. Geralmente, os mesoteliomas são raros, são poucos, nem em lugares onde não há os fatores de risco, né? Os cofatores, né? E aí, o mesotelioma aparece em um número bem reduzido. Mas, se você estiver em uma área onde tem muitos casos, é bom parar e pensar se não é um deles. Então, só para fechar, que esse vídeo até ficou longo, o diagnóstico diferencial do mesotelioma, você tem que estar muito atento às células mesoteliais reativas e metástases, né? E, principalmente, quando é de um adeno. A gente já viu que adeno tem aquelas formações coesas, esféricas, digitiformes. Então, quando ele aparece, as células mesoteliais ou mesotelioma também vão ter essas formações. Então, você tem que treinar isso. Carcinoma de célula escamosa, hemangioendotelioma epitelioide e angiosarcoma epitelioide. E, para finalizar, o que é que eu coloquei aqui? Um painelzinho, que eu gosto muito de fazer esses painéis e colocar nas minhas redes sociais, onde mostra, por exemplo, as células mesoteliais normais, né? Inclusive, três células aqui, juntinhas, né? Às vezes, sem visualizar bem a janela, mas a gente está vendo aqui, ó, na borda, o ectoplasma mais claro, né? Aqui, reativas, com a presença da janela, é muito comum nas alterações reativas, como a gente viu. E aqui, já atípicas, né? Com as características que a gente já falou, principalmente, em alguns casos, você vai ver hipercromasia também, como também pode ver uma cromatina mais clara. E aqui, como a gente também falou, um pleomorfismo chegando aí, começando a tomar conta, né? Núcleos excêntricos, ela, por natureza, tem, mas quanto mais tocado na... Aparentemente, né? Porque microscopicamente não é. Como se ele tivesse colado, aderido à membrana citoplasmática, é um bom sinal de reatividade também. Tem outros, né? Mas aí, não dá, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá certo, gente? Então, olha, se você gostou, não esquece de dar um like. Ajuda. É com esse like que a gente consegue distribuir mais vídeo e consegue se manter aí fazendo os novos vídeos. Então, gostaria muito que você desse um likezinho aí no legal. Se você está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu, se inscreve, é só lá no botão de inscrição e você tem um sininho. O sininho você pode apertar se você quiser, que toda vez que sai um vídeo novo, você receba um aviso. Ok? Então, sucesso para todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau.